E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estamos aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra de fato implementar, mudar a sua vida, mudar, transformar a sua saúde, se tornar uma pessoa com melhor autonomia física, mental e realmente poder aproveitar a vida do melhor do que ela tem pra oferecer, beleza? E nesse vídeo eu estarei comentando sobre colágeno, né? Eu comentei em alguns vídeos atrás sobre os suplementos pra dores articulares, pra problemas de osso, né? E enfim, eu comentei lá um deles que eu mencionei era o colágeno e eu falei que iria fazer um vídeo específico sobre os benefícios do colágeno. Já faz um tempinho que eu gravei, então estarei fazendo esse vídeo hoje sobre o colágeno e pra quem não sabe, existem mais de 20 tipos de colágeno que o nosso próprio corpo sintetiza, que o nosso próprio corpo fabrica. Aliás, 30% do nosso corpo, que é a pele, né, do nosso corpo, é composta de colágeno. Então ela é a proteína mais abundante no nosso organismo e, como dito, existem mais de 20 tipos, mais de 20 formas de colágeno, sendo as principais o colágeno tipo 1, o colágeno tipo 2 e o colágeno tipo 3. O 1 e o 3, eles são específicos, né, com maiores benefícios pra saúde da pele, mas que também oferece benefícios pra saúde articular, óssea e assim por diante. E já o colágeno tipo 2, ele é específico pra saúde dos ossos, dos ligamentos, dos tendões, das articulações, mas também oferece benefícios para a saúde da pele. E se você não sabe, né, o colágeno, ele é sintetizado por alguns aminoácidos no nosso organismo. Então o consumo de carne contribui, né, pra pessoa sintetizar de forma interna mais colágeno ou menos colágeno. E além de consumir mais proteína, mais aminoácidos, existem alguns nutrientes que são fundamentais não só pra síntese do colágeno, mas pra melhor absorção do próprio colágeno tomado em suplemento, quanto pra flexibilização, pra absorção, pra assimilação dele de forma geral e pra que ele possa ser usado da melhor maneira possível. Pra ser sintetizado e pra todos esses processos depende da vitamina C, do zinco, do cobre, da vitamina K2, da vitamina D, do magnésio, entre alguns outros nutrientes que são fundamentais. E enfim, vou estar olhando aqui de vez em quando pro notebook porque, de forma geral, todo mundo sabe que o colágeno é específico pros ossos, pras articulações, o colágeno tipo 2. E eu também sei, né, disso e algumas outras informações específicas, mas uma outra coisa eu preciso olhar aqui porque, claro, eu não tenho tudo decorado sobre todos os nutrientes. Mas enfim, o colágeno ele é fundamental, né, como dito, pra saúde articular, pra saúde, por incrível que pareça, até da visão, né, dos olhos, pra saúde dos discos vertebrais da nossa coluna, pra saúde, né, pra uma boa flexibilização e resistência ao mesmo tempo. Das articulações, dos tendões, dos ligamentos, dos ossos, da pele, inclusive dos músculos também. Uma pessoa com maior deficiência de colágeno não vai ter só maiores problemas de fraturas na velhice, mas, por exemplo, até pra esportistas, né, se tiver uma deficiência de colágeno, pode ser um dos fatores causais para as lesões musculares e assim por diante. E acontece que, assim como a melatonina, assim como alguns outros nutrientes ou hormônios do nosso corpo, a partir dos 25, 30 anos de idade, nós começamos a perder a capacidade de produzir pelo nosso próprio corpo e vai diminuindo cada vez mais. E a cada ano que passa, o nosso corpo vai perdendo aí 1% da capacidade de produzir o próprio colágeno. Pode parecer pouco, mas é fato, né, que aí no decorrer dos 30 anos com certeza é um dos fatores principais para os problemas articulares, ossos, dentários, inclusive, entre outros, né. Ou seja, conforme vamos envelhecendo, nós precisamos cada vez mais de colágeno, né, tanto de consumir mais proteína e seja através dos alimentos principalmente, né, mas em algum outro caso específico. Ou de forma complementar também através do suplemento, né, o whey protein e assim por diante. A glutamina e a creatina também podem ajudar em alguma questão dessa, em algum aspecto, né, da fase de produção de colágeno. E claro, antes de suplementar colágeno, apesar de ser um nutriente fundamental, é prioritário, é fundamental que você reveja quais são os nutrientes do seu organismo, se já estão todos nos níveis ideais que você deve ter para otimizar a sua saúde em todos os aspectos, ou se tem vários que são deficientes. Porque hoje, infelizmente, na medicina convencional, os médicos estão aí prescrevendo suplemento de cálcio, prescrevendo suplemento de colágeno, que sim, eles têm seus benefícios, têm suas particularidades, suas funções no nosso organismo. Mas acontece que o colágeno, de forma geral, se a pessoa tiver um bom suporte dos outros nutrientes e se ingerir a quantidade mínima ideal de carne, por exemplo, de proteínas, ela já vai ter a quantidade necessária para produzir colágeno. A mesma coisa o cálcio. É raro uma pessoa que esteja, de fato, deficiente de cálcio. 99,99% para ser conservador das pessoas tem insuficiência de cálcio. E acontece que se a pessoa suplementa cálcio sozinho, sem associar a vitamina D, vitamina K2, magnésio, aumenta não só o risco de fraturas, porque esse cálcio não vai para os ossos, ou seja, o osso vai continuar tendo a falta do cálcio em si, mas vai para os tecidos moles, nas artérias e assim por diante, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, entre outros problemas de saúde. Então, no colágeno é a mesma coisa. Claro que se você suplementar na forma adequada, na quantidade ideal, ele vai ter seus benefícios de reduzir dores articulares e assim por diante, assim como eu citei em outro vídeo. Mas o que eu quero deixar claro aqui é, para antes de procurar suplementar cálcio, como aí, vamos dizer assim, um tratamento para dor, ou para melhorar um quadro de osteoporose que você tenha, de artrose e assim por diante, reveja quais são os demais nutrientes no seu organismo que talvez você esteja deficiente, se você nunca suplementou, ou enfim, se você nunca teve um acompanhamento nessa parte, você vai estar deficiente. Alguns que a certeza que tem deficiência, a vitamina D, o magnésio, o ômega 3, enfim, a vitamina C também, alguns outros que vai variar de pessoa para pessoa, mas que a estreia na maioria é deficiente também, o zinco, o cobre, o selênio, o complexo B, especialmente a B9 e a B12. Então, esses são alguns exames que você tem que fazer, e que não basta estar nos valores de referência, nos valores normais, você tem que sempre na sua saúde buscar os valores ideais, aqueles valores que são otimizados, que é o melhor quartil, o melhor quadrante do valor de referência do exame, para que você possa ter todos os benefícios preventivos, daquele nutriente, daquele hormônio, daquele marcador em si. Então, procura rever esses conceitos, e aí sim, se após isso, você já traque seus nutrientes em níveis ideais, principalmente os que são fundamentais para a sintese do colágeno interno, vitamina C, vitamina D, o zinco e assim por diante, aí sim, a suplementação de colágeno é extremamente recomendada, e necessária, né? E ela vai trazer vários benefícios. Por exemplo, ela serve como um analgésico, como um anti-inflamatório para o nosso corpo, que vai sinalizar para o nosso corpo a molécula de colágeno, que é para parar de degradar, para parar de agredir aquela articulação, aquele osso, aquele tendão, aquele ligamento, aquele músculo, e por isso, isso é um dos mecanismos de ação, pelo qual o colágeno é capaz de reduzir dores articulares, dores musculares. Ele também tem uma ação preventiva para quem é esportista, para quem pratica atividade física, mostrando benefícios preventivos no decorrer dos anos, com menor desgaste nas articulações, ao ponto de não precisar chegar num desgaste considerável, a pessoa realmente desenvolver artrose, osteoporose, artrite e assim por diante. Aliás, tem um suplemento que é muito prescrito pelos médicos, pelos ortopedistas, que é a glucosamia e a chondroitina. No entanto, já foi demonstrado em alguns estudos, em alguns experimentos clínicos, que o colágeno sozinho, ele tem aí de 6% a 18% maior eficácia, ou seja, ele tem mais eficiência do que a glucosamia e a chondroitina junto. Então, se tiver que escolher entre os dois, obviamente você vai priorizar, vai dar prioridade para o colágeno. Se puder associar os dois, junto com os demais nutrientes, melhor ainda. Mais benefícios você vai ter, tanto preventivos, quanto de tratamento de dor, de melhora, de redução de dores e assim por diante. Inclusive, teve um estudo na América do Norte, em 2009, que acompanhou mais de 50 pessoas com osteoartrite no joelho, e aquelas que tinham uma suplementação, elas tinham menos dores articulares, tinham um estágio menos avançado da doença, só por suplementar o colágeno tipo 2. Além também de que o colágeno, ele melhora o nosso sistema imune, porque ele vai contribuir para reduzir essa inflamação localizada na articulação. E, de forma geral, vai reduzir a inflamação crônica do corpo. E um corpo, quanto menos inflamado, mais eficiente é o sistema imune, mais eficiente é as células do nosso sistema imune para combater os micro-organismos. Então, de forma indireta, o colágeno tipo 2 também ajuda na imunidade. Sem contar que o colágeno é fundamental no revestimento das artérias, do endotelio vascular, e, aliás, é um dos fatores causais principais para as pessoas terem doenças cardiovasculares. Se as pessoas não tivessem deficiência de colágeno pela deficiência de proteína da alimentação e dos demais nutrientes, a quantidade de doenças cardiovasculares se reduziria de forma substancial, de forma significativa. Então, eu acredito que, através desse vídeo, tenha ficado claro aí o porquê o colágeno é tão importante para reduzir as dores articulares, devido a essa sinalização que a molécula do colágeno dá para o corpo de reduzir a inflamação naquele local. Reduzindo a inflamação, vai reduzir a dor, vai melhorar o sistema imune, vai combater a degradação, ou seja, vai contribuir para degradar, para agredir menos a articulação, ou seja, vai ter menos desgaste da articulação, do ligamento do tendão com o passar do tempo. Enfim, com certeza a suplementação de colágeno, tendo seguido esses critérios de prioridade, realmente vai ser altamente benéfica e trazer resultados de fato para as pessoas que decidirem realmente usar esse suplemento essencial que o nosso próprio corpo fabrica. Se o nosso próprio corpo fabrica, claramente não é algo a se descartar como não essencial. Mas enfim, basicamente é isso, acredito que você tenha gostado, se ficado claro, caso tenha ficado alguma dúvida, só deixar nos comentários, que eu estarei fazendo vídeos futuros respondendo a dúvida de vocês. Também pode deixar o seu like, deixe o seu dislike, porque eles vão ser meu termômetro, o feedback de vocês, para saber como que eu tenho que melhorar, o que eu preciso melhorar e assim por diante. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as próximas notificações. E basicamente é isso, sucesso no seu dia de excelência para todos. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho